A FAFERD foi fundada em 1963 para promover a legalização e o fortalecimento das associações de moradores nas favelas do Rio de Janeiro. Mas durante a ditadura militar, a organização foi considerada subversiva e seus dirigentes foram presos e torturados. Por isso, a associação de seus membros tem direito à anistia coletiva e a receber reparações do Estado brasileiro. Mas não foi tão simples assim conseguir isso, não. Olha só. Entre 1964 e 1985, a FAFERD foi perseguida por tentar impedir que milhares de pessoas fossem expulsas de suas comunidades pelo regime militar. Então a DPU entrou com um pedido para a Comissão de Anistia reconhecer que as políticas públicas voltadas para as favelas eram uma forma de violência. Isso porque elas buscavam silenciar demandas sociais das periferias e violavam direitos humanos dos moradores dessas comunidades. Mas no meio do caminho para esse reconhecimento estava uma proposta da União para alterar o regimento interno da Comissão de Anistia. Se fosse aceita, essa alteração ia impedir a recomendação de reparações para as vítimas da ditadura. A gente foi à Justiça e pediu uma liminar para que o julgamento da Anistia da FAFERD não fosse afetado por isso. E conseguimos. No final de agosto, a Comissão aprovou a Anistia, reconheceu as violações e recomendou as reparações. Uma dessas reparações é a cessão de um imóvel público no Rio de Janeiro para a construção da sede e do lugar de memória da FAFERD. Finalmente a Justiça sendo feita, né?